Em maio, a Cocari apresentou de forma individual para cada cooperado participante o relatório de fechamento da safra e os ganhos com o acompanhamento dos consultores da Cocari e o uso da ferramenta tecnológica CropWise Protector, aplicativo da Singenta, que auxilia o produtor no melhor manejo da lavoura. Este aplicativo permite que o produtor acompanhe a sua área de perto, tudo pela tela do celular, reduzindo riscos de perda de produtividade com o mapeamento ao longo de todo o ciclo produtivo da soja, além das visitas realizadas pelo consultor da cooperativa para monitoramento de pragas e doenças, o que contribui para as tomadas de decisão visando o alcance de maior rentabilidade. O consultor da Cocari, Adilson Sena Júnior, comenta sobre o programa, que funciona integrado ao CEMAC, Centro de Monitoramento Agrícola da Cocari, utilizando a agricultura de precisão para um controle preciso a campo. O CEMAC é o Centro de Monitoramento Agrícola da Cocari. Hoje nós estamos trabalhando em parceria com a Singenta, fazendo esse monitoramento das lavouras e um monitoramento de forma precisa, usando a agricultura de precisão, para conseguir um ajuste fino das lavouras. Então a gente, através de imagens de satélite e visitas presenciais, por imagens de drone também, nós conseguimos identificar essas variações dentro dos talhões e tentar trabalhar isso daí para a gente conseguir aumentar o potencial produtivo das lavouras, melhorando a rentabilidade da lavoura dele, determinando o momento ideal das aplicações e o produto ideal a ser utilizado naquele determinado ponto, evitando gastos desnecessários, aproveitando o potencial máximo do produto a ser utilizado. Um dos participantes é o produtor Luiz César Fornel, que salienta os benefícios desta ferramenta para acompanhamento das áreas produtivas. A gente vê tudo no aplicativo e trocando ideia com o técnico lá do que está a campo, no dia a dia, isso nos ajuda demais, porque tem bastante fazendas que é picada em vários locais. Então esse programa da Singenta junto com a Cocari só vem agregar e somar no nosso negócio. Produtor, fale com o seu consultor da Cocari para contar com este serviço em sua propriedade e também obter excelentes resultados. Cocari, sempre ao lado das famílias do agro.